Muita aventura e diversão podem ser encontradas no interior da região através de um passeio de Kombi. O veículo foi preparado para levar os turistas em lugares incríveis, como cachoeiras e cânions. Esse projeto é chamado de Ecoturismo Habitat e já vem sendo pensado há quase seis anos. Já fazem uns cinco, seis anos que a gente já vem nessa busca no interior, atrás de belezas naturais na nossa região. E a gente foi começando a identificar os pontos que seriam mais atrativos turisticamente. Depois desses cinco, seis anos a gente montou uma meio de transporte de pessoas e está começando a desenvolver as rotas e os passeios. Essa aqui é a Rota das Quedas, essa é a Cachoeira do Sol atrás da gente, que é um dos pontos de parada. Tem a Rota da S. Manela também que vai para lá, que é no período da tarde também. E funciona do mesmo jeito, a gente tem páginas na internet que você pode encontrar a gente, rede social. E saber mais como funciona também toda essa parte de o que levar, o que eu preciso fazer, como eu entro em contato. Juliano Seller também coordena o projeto. E junto com o Anderson, resolveram explorar o que a natureza oferece e possibilitar aos moradores da região e também os turistas, essa aventura em meia mata. Eu, Anderson, há algum tempo atrás, já faz em torno de uns quatro a cinco anos, não me recordo bem. Mas nessa faixa de quatro a cinco anos a gente já vinha bastante. Eu conhecia esse local, né? E a gente vinha bastante aqui. Criamos uma amizade com o dono do local, explicamos a situação. Então, com essa ideia de procurar os locais, vir, tentar buscar um conforto na natureza, né? Porque a gente trabalha aí, durante a semana, sempre fechado e tal. A gente gosta muito da natureza. Então, a gente começou a vir para cá e montou essa ideia, começou a criar essa ideia. A iniciativa em desenvolver o turismo na região foi elogiada pelo Conselho Municipal de Turismo. Conforme o coordenador do órgão, essa é uma maneira de desenvolver a cidade e região, atraindo cada vez mais turistas. Nós temos riquezas impressionantes, naturais, né? Então, é uma maneira de nós atrairmos economicamente para o nosso município, atrairmos pessoas que venham a conhecer o nosso chanchereu, nossos interiores e que podem agregar valores para o próprio município, né? O projeto foi apresentado ao Conselho Regional de Turismo, que parabenizou a iniciativa privada. Os meninos estão de parabéns pela iniciativa e essa é a ideia, justamente, a gente trabalhar em parceria com a iniciativa privada. O município é um fomentador dessas ações, mas a gente depende e muito das iniciativas privadas e esse é, na verdade, uma realização para a chanchereu, nosso primeiro roteiro, sendo colocado em prática e agora se tornando também um roteiro regional. Para participar dos projetos, através do Ecoturismo Habitat, basta acessar as redes sociais e ficar informado dos dias em que ocorrem as expedições. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto